Boa tarde, Jardim 2. Tudo bem com vocês? Que bom, né? Hoje é sexta-feira, Jardim 2. Hoje é sexta-feira e amanhã vai ser que dia? Sábado. Mas vamos começar com a nossa oração agradecendo e pedindo proteção do Papai do Céu. Todo mundo com a sua mãozinha da oração. Papai do Céu, muito obrigado por esse dia. Abençoe a nossa aula, a nossa família e os nossos professores. Em nome de Jesus, amém. Boa tarde, Jardim 2. Boa tarde, Murilo. Boa tarde, Sofia. Boa tarde, Fuzel. Tia. Agora eu vou mostrar... Oi, Murilo. Tia. Oi. Eu? Não tem um experimento que você passou ontem? Sim, eu vou falar já já, Murilo. Espera só um pouquinho, tá bom, meu amor? Eu nunca consegui fazer ele. Como é que eu faço? Pera, tá. A tia já vai explicar. Espera só um instantinho, tá? Então vamos lá para o nosso calendário, né? A tia Marja já falou que hoje é sexta-feira, que amanhã é sábado, que ontem foi quinta. Mas que dia é hoje do nosso mês, né? Olha aqui, ó. Ontem foi três, então hoje é quatro. Olha aqui, Jardim 2. Hoje são quatro, tá? Vou colocar aqui para que vocês observem. De qual mês? Quem sabe que mês nós estamos? Fala para a tia Marjorie. Boa tarde, Guilherme. Que mês nós estamos? No mês, ó, nove, que é o mês de setembro, né? Tá, é o mês de setembro. Você sabia que esse mês é o mês da Bíblia? Do nosso livro sagrado é o mês da Bíblia, tá? De o ano dois mil e vinte, tá? Então, ó, dia, mês e ano. Quatro do nove de dois mil e vinte. Sexta-feira, tá bom? E amanhã é sábado. Lembrando, Jardim 2, que segunda-feira é feriado, tá bom? É sete de setembro, né? É o feriado. E a gente só vai ter aula na terça-feira. Combinado? E aí, agora nós vamos para a nossa atividade, tá bom? Eu vou falar um pouco da tarefa de casa, que foi a de ontem, tá? Quem não teve tempo de fazer, né? Que já explicou para a tia, que teve alguns problemas e não deu para fazer. Faça esse final de semana e na terça-feira vai me mostrar, tá bom? E agora eu vou explicar. Quem fez já vai me mostrar. Já deixa abertinho aí o livro, né? Que nós trabalhamos ontem no investigar. A tarefa de casa era página vinte e vinte e um. Quem já fez, já deixa o livro aberto para me mostrar, para a gente ir para a tarefa do dia. Combinado? Um like, ó, dá um joia para a tia Marjorie. Lembrando dos nossos combinados, tá bom? Então eu vou compartilhar o slide, que já está falando da nossa tarefa de casa, tá? Eu quero ver quem conseguiu fazer. Quem não conseguiu, vai realizar a tarefa e depois vai me mostrar na terça-feira, tá bom? Ah, e a nossa tarefinha de casa, Jardim 2, que foi? Ontem nós trabalhamos na página. Calma aí. A vinte e a vinte e um, Jardim 2. Então esse aqui foi a tarefa de casa, tá bom? A tia Marjorie vai lembrar com vocês. Quem não assistiu a aula ontem, pode assistir a aula que a tia Marjorie já colocou lá na nossa agenda, tá? Você já pode assistir a aula de ontem, tá, Gui? Quem não assistiu, já pode assistir para acompanhar. Olha, ontem a gente trabalhou com o livro Investigar. Nós também fizemos atividade, um jogo, tá? Do Enigma. É, foi bem legal. E aí a tarefa de casa foi a página vinte e vinte e um. Aí a tia Marjorie aqui, ó. Nós falamos misturas e mais misturas. Olha lá, no nosso livro, na página vinte, tem lá falando, ó. Água e farinha, se a gente misturar, o que vai acontecer, né? E aí ficou para vocês fazerem esse experimento. Alguém fez? Se alguém tiver feito, mostra para a tia Marjorie. Suzel, você fez, princesa? Deixa eu ver. A Suzel fez, olha lá. Aí, olha só, a tia Marjorie explicou até o primeiro, lembra? Experimentos e brincadeiras. A gente falou do primeiro, né, que é a água, né? A água com a farinha, a gente pode fazer o quê? A massinha, né? Porque um dos ingredientes para fazer a massinha é a água com a farinha, né? A massinha, aqui a água com o detergente, a gente faz o quê? Bolinha de sabão. E aqui, ó, a água e o óleo, faz o quê? Aquela outra garrafa lá, ó. Muito legal, porque tem o óleo e a água, certo? E essa aí foi a tarefa de casa que a tia Marjorie deixou. Suzel realizou, a Sofia não conseguiu. Foi legal, Suzel? Abrei o microfone para a tia Marjorie. Foi legal essa tarefa? Foi. Você conseguiu fazer as bolinhas de sabão? Na verdade. Ah? Eu não consegui, porque eu não tinha desse, gente, e eu usei outro sabão. Aí eu não deu pra fazer. Tá, mas aí depois você faz, faz as bolinhas de sabão, tá bom? Então, ó, pra quem não fez, que foi o Murilo, né? Que disse que não entendeu muito bem. Então, ali, ó, aqui vocês vão misturar a água e a farinha. E vai ver o que que acontece, né? Ó, essas as tarefas de casa. A tia Marjorie explicou essa aqui, lembra? Ontem, ó. O que que vai acontecer? Né? Ela vai misturar ou não vai misturar a água com a farinha? Aí vocês, ó, aqui foi uma sugestão, né? O que aconteceu? Ela misturou. Oi? É, tia, eu fiz esses três. Eu fiz esses três do lado que você tá. Tá, e Suzel, a água e a farinha, ela misturou? Misturou. Sim, e esse aqui você não fez, não, porque você não tinha um detergente. Ah, mas eu usei outro sabão. Mas misturou a água e o sabão? Misturou. E a água e o óleo, misturou? Misturou. A água e o óleo. A água e o óleo. Ah, não misturou. Não misturou, muito bem, porque a água e o óleo, ela não mistura, né? E aqui, na outra tarefa também, Jardim, aí aqui, ó, você colocou, misturou, porque os dois se misturam. O sabão também, se eu mexer a água e o sabão, ela vai misturar. Mas a água e o óleo eu mexo e ela não mistura, tá bom? E aí, na tarefa 21, o que que era pra fazer? Olha lá, vocês lembram? Marque a brincadeira que vocês gostaram, né? Pra vocês desenhar os materiais usados, né? Aqui, a sugestão que a tia Marge, ele tinha deixado, é o sabão, a água, e você vai misturar, né? No caso, o sabão e a água, e vai dar o quê? Olha! Você pode pegar a pet pra poder você fazer lá, ó, olha o que que ele brincou. Ó, pegou só a garrafinha, a ponta de cima, cortou e, ó, mistura lá na água com sabão e, ó, assopra e faz a bolinha, né? A professora, mas lá no livro, tava falando da massinha e também tava falando da água com óleo, tinha umas coisas coloridas dentro, né? E se eu escolher outra coisa, você vai colocar os ingredientes que você usou, porque aqui a tia deu só um exemplo, tá? Materiais usados, a tia Marge preferiu, né? Dar o exemplo de fazer a bolinha de sabão, porque lá na tarefa falava pra fazer, uma das opções era a bolinha de sabão. Aí a tia pegou o detergente, a água, ó, misturou numa vasilha, cortou a garrafinha pet e, ó, bate lá, ó, e assopra bem na boquinha da garrafa, ó. Igual o menino, ó, ele colocou, a tia Marge colocou os ingredientes e depois, como você brincou? Desenhou aqui como que brincou. Se vocês escolherem, no caso, a bolinha de sabão, vocês podem fazer do mesmo jeito. Se não quiser, se quiser escrever só as palavras, os ingredientes, ó, sabão, a água e a garrafinha, vocês podem, tá? E aqui vocês desenham. Professora, e se eu escolher fazer a massinha? Você pode, ontem eu deixei o link lá pra fazer a massinha também, se você quiser fazer a massinha, você vai botar o ingrediente da massinha e como você brincou com a massinha. E se eu resolver fazer aquele com óleo? Você vai colocar, pesquisar, né, colocar os ingredientes e aqui, ó, vai desenhar como você brincou com aquela garrafa colorida que também foi feita com óleo. Certo? Entenderam? Então, essa é a tarefa de casa de ontem, então vocês realizam, quem não fez, tá? E agora nós vamos pra tarefa do dia. Deixa eu ver, Suzé, o seu. Você escolheu qual, Suzé? Fala pra tia. Você escolheu fazer bolinha de sabão? Você escolheu... Você escolheu bolinha de sabão. Ai, que legal! Muito bom, bolinha de sabão é bem legal, né? Eu também gosto. E aí, vocês que vão escolher, tem três opções lá no livro, você vai escolher o que você vai fazer. Você vai colocar os ingredientes que você usou e aqui como você brincou, tá bom? Isso tudo é experiência e é muito legal, né? E agora nós vamos pra tarefa do dia. Hoje nós vamos usar, ó, pincel, nós vamos usar tinta colorida. Tia, eu não tenho tinta. Nós vamos usar canetinha, nós vamos usar giz de cera, nós vamos usar o que você estiver em casa. Lembra que a tia colocou lá no nosso material rolo de papel higiênico? Aqui, ó, a tia Marjor tem um aqui, ó. Tem esse. Professora, eu não tenho rolo de papel higiênico. Eu vou pegar uma folha em branco, tá? Ou então uma cartolina. E vou fazer um, ó. É só, ó, pra mim fazer esse rolo, é só eu pegar, ó, um pedaço. E fazer assim, ó. Posso fazer com um papel. Aqui a tia Marjor está com a cartolina, né? Mas eu posso fazer também com papel. Eu só pego a fita, enrolo assim, ó. E fica um rolinho, porque a gente vai fazer uma atividade usando um rolinho que parece com papel higiênico, tá? Então, Jardim, vamos lá, tá? Já falamos da nossa tarefa. E outra coisa, e o jogo? Quem finalizou lá o... Ah, muito bem, Suzel. Ó, o Guilherme, a Suzel, já tá com o rolo do papel higiênico. Parabéns. É. E quem não tem, caso, rolinho de papel higiênico, você pode pegar a folha em branco, que a gente vai desenhar nele, tá? E aí, Jardim, quem finalizou o jogo, ó, o jogo do Enigma, jogo da alfabetização? Finalizou, Suzel? Finalizei, eu cortei todos, e eu brinquei até com a minha mãe de fazer alguma salada. Que ótimo, ó, parabéns, é assim que a tia Majuri quer. Vocês têm que treinar, e aí pega aquele jogo, aquela brincadeira, senta, vai brincar com a mamãe, falando as palavras pra mamãe, certo? Vamos brincar de escolinha, né? Você vai ensinar pra mamãe como é que fala as palavras, combinado? Então, quem não fez, finaliza e depois brinca com a mamãe, ou com o papai, ou com o irmão. Agora, vamos lá pra nossa tarefa do dia, aí, ao livro. Vamos lá pro nosso livro? Nós vamos pra este livro, tá? Lembrando, Jardim 2, vocês todos pegaram aqui o material que a tia Majuri já deixou pronto pra vocês aqui na escola? Pegou? Ah, o Guilherme já pegou. Suzel, você já pegou? E eu recebi as suas coisas, viu, Gui? A tia está corrigindo, depois eu vou te entregar. Eu amei suas tarefas. Suzel, você já pegou? A Sofia, eu sei que já pegou, que a mamãe dela já me falou. Suzel, pegou? Não? E Murilo? Ah, o Murilo também já pegou. Que eu falei com o papai do Murilo, tá bom? Então, aí, já pra semana que vem, acredito que nós estaremos usando este material, tá bom? Então, a gente já finalizou todo aquele material da segunda remessa, né? Da terceira, na realidade. E agora a gente tá enviando outro que tá prontinho. E se eu não me engano, hoje é o último dia de vir o drive-thru pro papai vir buscar aqui pra vocês, tá bom? Então, aí pegar o livro, né? Que o livro positivo já chegou, o novo livro, e tá indo pra vocês, tá? A gente tá finalizando praticamente. Ontem a gente finalizou a investigação, investigar. Já finalizamos o numerar, já finalizamos o letrar. E acredito que a gente vai finalizar hoje o Brincadeira das Artes. Ó, finalizamos o investigar, ontem. Já finalizamos o letrar, finalizamos o numerar. Hoje, acredito que a gente vai finalizar o Brincadeira das Artes, tá? E o desenhar, deixa eu ver se a gente finalizou. Finalizamos também. Então, hoje praticamente a gente vai terminar esse livro, tá? E aí na semana que vem, a gente vai iniciar o novo livro. E já está aqui na escola. Quem não pegou ainda, peça pro papai e pra mamãe vir buscar. Que a gente vai iniciar o novo livro. Junto também, tá? Com as atividades que a tia Marjorie deixou pra vocês lá. Aí a gente vai finalizar esse livro grosso. E vai finalizar depois o livro de experiência. Que ainda faltam algumas páginas. Então, semana que vem, provavelmente, a gente vai finalizar o fininho, né? Que é o livro de experiência. E logo depois a gente vai começar o nosso livro grosso, tá bom? Então, vamos lá. Todo mundo, já dei tempo pra todo mundo pegar o material. Ó, livro positivo, Brincadeira das Artes, tá? Todo mundo lá no Brincadeira das Artes. Que hoje a gente vai finalizar esse livro grosso. Olha que legal. O rostinho dele aqui cor é o azul, tá bom? Olha como ele é cheio de graça. Então, todo mundo lá, ó. A gente vai trabalhar nessas páginas. 31, 32, 33, 34, 35 e 36. Hoje a gente vai fazer várias brincadeiras, várias pinturas. Essa atividade aí é muito legal e simples, tá bom? Então, olha. Nós vamos colocar lá na página 31. Colocando nome e data, tá? Nós vamos lá, ó. Arte na cidade. Todo mundo nessa página. Colocando nome e data, nome completo. Página 31, tá? Aí é uma música, tá bom, Jardim? Eu vou passar pra vocês essa música. Vamos. Eu acredito que vocês já ouviram. Oi, 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 oi. Olha a bola, a bola, a bola pula bem no pé, no pé do menino. Quem é esse menino? Esse menino é meu vizinho. Onde ele mora? Mora lá naquela casa. Onde está a casa? A casa tá na rua. Onde está a rua? Tá dentro da cidade. Onde está a cidade? Tá do lado da floresta. E onde a floresta? A floresta é no Brasil. E onde está o Brasil? Tá na América do Sul, continente americano. Estamos cercado de oceano e das terras mais distantes de todo o planeta. E como é o planeta? O planeta é uma bola que rebola lá no céu. Oi. Oi, oi. Olha aquela bola, a bola pula bem no pé, no pé do menino. Menino. Quem é esse menino? Esse menino é meu vizinho. Onde ele mora? Mora lá naquela casa. E onde está a casa? A casa tá na rua. Onde está a rua? Tá dentro da cidade. Onde está a cidade? Tá do lado da floresta. Onde é a floresta? A floresta é no Brasil. E onde está o Brasil? Tá na América do Sul, continente americano. Cercado de oceano e das terras mais distantes de todo o planeta. E como é o planeta? O planeta é uma bola que rebola lá no céu. Oi, oi, oi. Olha aquela bola, a bola pula bem no pé, no pé do menino. Isso aí, Jardim 2. Ouviram nossa música? Estão me ouvindo bem? Dá um joinha pra tia Marjo. Estão me ouvindo bem? Isso, tá bom. Então, essa é uma música, né? Você gosta de jogar bola? Quem gosta de jogar bola, levanta a mão assim pra mim, dedinho. Eu gosto de jogar bola. Eu jogo a bola com meus filhos. Eu gosto também de jogar bola. Lembra que a gente, de vez em quando, jogava bola lá na quadra? É, a tia tá com saudade. A gente fazia várias brincadeiras, né? Então, é bom, muito bom jogar bola. E aí, ó, vocês já colocaram o nome e data nessa página. Aí, tá aí, ó. Como eu já perguntei, né? Vocês falaram, deram joia pra mim, dizendo que gosta de brincar de bola. Aí, eu também gosto de brincar de bola. Tá? E aí, o que é pra gente fazer nessa atividade? Nós já escutamos essa música, né? Ora bolas, o nome dessa música, né? Aí, assim, oi, oi, oi. Olha aquela bola. A bola pula bem no pé. No pé do menino. Quem é esse menino? Esse menino é meu vizinho. Onde ele mora? Mora lá naquela casa. Onde está a casa? A casa tá na rua. Onde está a rua? Tá dentro da cidade. Onde está a cidade? Tá lá do lado da floresta. Onde é a floresta? A floresta é no Brasil. Onde está o Brasil? Tá lá na América do Sul, no continente africano. Cercado de oceanos e das terras mais distantes de todo o planeta. E como é o planeta? O planeta é uma bola que rebola lá no céu. Oi, oi, oi. Olha aquela bola. A bola pula bem no pé. No pé do menino. É legal, né? Muito legal essa música. E o que a gente vai fazer, Jardim? Nós vamos circular algumas palavras. Tá? Então, você pega aí o seu lápis de cor que a gente vai circular agora. Certo? Ah, nós vamos circular a palavra. Ó, nós vamos circular. Pega o lápis vermelho. Vamos pegar o vermelho. Porque o vermelho, ele dá aquele destaque. Todo mundo com o lápis vermelho pra cima. E nós vamos procurar aí, Jardim. Todo mundo já procurando a palavra bola. Bola. E a palavra bola começa com qual letra, professor? Olha aqui a bola, né? A bola que tá no pé do menino. Começa com a letra B. B. Isso. A letra B. Mas depois do B, vem qual letrinha? A vogal O. Bó. Isso. A primeira sílaba da palavra bola é bó. Isso. Aí tem a outra sílaba. Qual é? O lá. O L e A. Isso. Bó lá. Duas sílabas, né? Então, vocês vão procurar pra ti a palavra bola. Eu vou mostrar só a primeira. E agora vocês vão encontrar essa palavrinha nessa música. Vamos lá procurando? Todo mundo procurando a palavra bola. Bó lá. 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 Isso. Eu já achei a primeira. Aí você vai circulando aí pra ti a Marjorie a palavra bola. Bó lá. 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 Eu achei um na primeira, ó. Na segunda linha eu achei. E também tem outra, ó. Eu já achei outra bola, ó. Ó aqui a bola, viu? Nós vamos achar a bola. A palavra bola. E depois a gente vai circular também a palavra menino. Vocês primeiro vão circular todas as palavras bola pra ti a Marjorie. Aqui tem uma. Eu já achei outra bola. E aí Agora Eu já achei uma boa. Aqui tem uma. Prontinho? Encontraram a palavra bola? Circulou? E aí, depois que vocês acharem a palavra bola, vocês vão procurar. A bola estava no pé de quem, Jardim? Conta pra mim. E aí, Guilherme, a bola estava no pé de quem? De um menino. O menino. Quem já encontrou todas as palavras bola, tá? Você vai procurar e vai circular a palavra menino, que começa com qual letra? A letrinha M, 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 E, N, I, N, I, N, O, menino. É, a sílaba inicial, me, né? E quantas sílabas? Menino. Três sílabas, três partes, tá? Aqui, ó, a palavra menino. E tem outras palavras aí, ó, o menino. Então, a bola estava onde? No pé do menino. Então, você vai circular pra tia Marge a palavra bola e também a palavra menino. São várias. Quem já finalizou a escolha, a circulação? a palavra bola pra tia Marge, deixa eu ver. Isso, muito bem. Murilo já finalizou e circulou a palavra bola? E agora, quem já circulou a palavra menino? Na mão. Sim. Isso, que bom, muito bem. Agora, o que nós vamos fazer, Jardim, ó? Olha aquela bola. Aquela bola estava onde? No pé do menino, não é verdade? Esse menino é o quê? Ó. Ó. Quem é esse menino? Esse menino é meu vizinho. Onde ele mora, Jardim? Onde ele mora? Ele mora... Lá naquela casa, ó. Nós vamos circular a palavra casa. Qual é a letra inicial da casa, Jardim? A letra inicial da palavra casa, C-A-S-A, né? O som, C-C-C, letra inicial C, né? Casa. Isso, Jardim. Casa. E a sílaba inicial, o C-C-A-S-A, fica C-A. E aí, você vai circular a palavra casa. E onde está a casa, Jardim? A casa está onde? Me fala a Suzel. Suzel, a casa está onde? A casa? É. A casa está na rua. Então, nós vamos circular a palavra, ó. Ó, a casa aqui. Depois, nós vamos circular a rua. Por que eu vou circular a rua, né? Porque a casa está na rua. E qual a letrinha, a primeira letra da rua? R-U-A. Rua. Rua. R-U-A. R-U-A. Começa com a letrinha R, tá? E a sílaba inicial? Rua. Vocês vão circular a palavra rua. E agora, prestando atenção comigo, Murilo. Onde está a rua? A rua está dentro da? Dentro da cidade. Da cidade. Nós vamos circular agora a palavra cidade. 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 Ó, aqui a rua, tá? Nós vamos circular a palavra cidade. Começa com C, I, D, A, D, E. Cidade, ó. Cidade. Cidade. A letra inicial é o C. Tia mais aí, tá falando C, porque o C, Jardim 2. Lembra que eles têm dois sons? O som de C, C e o som de S, de cidade, certo? E a sílaba inicial C, I, tá? E nós vamos procurar essa palavra e vamos circular, ó. Cidade. Quantas sílabas? Quantas sílabas tem essa palavra, Sofia? Cidade. Quantas sílabas? Hein, Sofia? Quantas sílabas? Três, tia. Três sílabas, princesa. Muito bem. Então, nós vamos aqui, ó, a palavra cidade. Cidade. Muito bem. Cidade, né? E agora, eu vou perguntar, ó, onde está a cidade? A cidade está no lado da... Tá do lado da onde, é, Suzel? A cidade está no lado da onde, Suzel? Ela está do lado da floresta. Da floresta. Olha aí, ó, a cidade, ó. A rua, a cidade está do lado da floresta, né? E a palavra floresta, professora? A palavra floresta, né? Começa com F. F, F, L, I, O, R, E, S, T, A. Floresta. Isso. Quantas sílabas? Quem vai me falar? Quantas sílabas? É Suzel. Fala, Suzel. Quantas sílabas tem essa palavra? Floresta. Quantas sílabas? Quantas sílabas tem essa palavra de quê? Da palavra floresta. Aço. Quantas? Ó, contando. Três, ó. Floresta. Ela começa com a letrinha F, ó. F, 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 F. Só que a primeira sílaba dela é F, L, I, O. Fló. Ó, F, L, I, O. Floresta. Aí, ó. A cidade fica do lado da floresta. Todo mundo circulando aí. Onde é a floresta, hein? A floresta é onde, Guilherme? Conta pra tia Marjorie. Vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. A floresta fica onde? Isso mesmo, no Brasil, ó. A floresta fica no Brasil, né? E Brasil, como é que eu escrevo? Qual é a primeira letra da palavra Brasil, Guilherme? Você sabe, Gui? Brasil. Qual é a primeira letra do Brasil? B. B, parabéns, ó. Então, a palavra Brasil. B, R, A, S, I, L. Brasil. Ó, quantas sílabas, Guilherme? Quantas sílabas, Guilherme? Brasil. Quantas? Conta a tia Marjorie. Duas. Muito bem. Aqui, ó, e a sílaba inicial é o BRA e a letra inicial é o B, ó. Vamos circular, ó lá, a floresta aqui do ladinho, né? E ela fica onde? No Brasil. Aí o nosso Brasil, onde nós moramos, o nosso país, Jardim. E onde está o Brasil, Murilo? Murilo, onde está o Brasil? Você sabe? Na América do Sul. Na América do Sul. Muito bem, Murilo. Está na América do Sul. Olha só. E a palavra América do Sul, né? Começa com A, M, E, R, I, C, A. América. Aí tem o D, O, S, U, L. América do Sul. Olha aí, América do Sul, ó. No continente da América... Está na América do Sul, no continente americano, né? Aí o que vocês vão marcar para a tia, ó? Ó, no continente. Marca aí para a tia Marjorie. Está na América do Sul, lá no continente. Está aqui, ó. C, O, N, T, I, N, E, N, T, E. É, isso, no continente americano, né? Então, América do Sul está no continente americano. Muito bem, olha lá o nosso continente americano. Nossa América do Sul, né? América do Sul. Isso, e ele está cercado de quê, Jardim? De oceano e das terras mais distantes, Jardim. De todo o nosso planeta. Agora nós vamos circular, né? A palavra planeta. P, L, A, N, E, T, A. Planeta. É aí o nosso planeta. Isso. E como é o nosso planeta, Sofia? O nosso planeta é como? Parece o quê? Sofia, o nosso planeta parece o quê? Uma. Muito bem. Uma bola. Ele parece, ó. Isso, o nosso planeta parece uma bola, tá? Ó, uma bola, que foi a primeira palavrinha que vocês já tinham circulado. E aí nós fechamos essa atividade. Bem legal, né? Essa música é muito legal. Gostei muito dessa atividade. Isso aí. Muito bem, Suzé. Eu gostei. Agora, Jardim, nós vamos passar para outra página. Vamos lá? E aí nós vamos dar o nosso intervalozinho, tá bom? Para podermos concluir as atividades. E aí vocês vão para a página, ó. 32, tá? Que a gente já fizemos a 31. Olha o nosso planeta aqui, Jardim. Tá vendo o nosso planeta? Aí, o que que tá falando dessa atividade aí, Jardim, ó? Veja alguns artistas. Como esses artistas retratam as cidades brasileiras. Olha só, Jardim. Aqui, ó, são alguns artistas brasileiros que pintaram as cidades, as nossas cidades do nosso Brasil. Aqui, o primeiro, ó, é a de janeira. Ela pintou o Rio de Janeiro, olha só. Olha como é que ficou o Rio de Janeiro. Olha que bonito. Olha aqui, bem aqui em cima é o Cristo Redentor, né? Olha só. Quem pintou esse quadro aqui foi a de janeira. E aqui, outro quadro, Jardim. Aqui é o Guignard, né? É. Essa aqui, Jardim, é uma pintura, tá? Um quadro lá de ouro preto, Minas Gerais. Olha que lindo. E esse aqui é outro artista. Cristiano Sidote. Sidote. Ele também pintou São Paulo. Olha que bonito. Em qual dessas cidades você gostaria de morar? Por quê? Fala pra mim, Murilo. Qual dessas três cidades você gostaria de morar? No Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro. Ah, Rio de Janeiro. Ó, que tem Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. O Murilo escolheu Rio de Janeiro. E você, Sofia? E você, Sofia? Rio de Janeiro, Ouro Preto, Minas Gerais ou São Paulo? Olha que lugar lindo. Olha, Minas Gerais também é lindo, né? Minas Gerais. Eu também gosto muito de Minas. E você, Suzé? Qual lugar que você gostaria de morar? Se você pudesse escolher uma dessas três cidades? Rio de Janeiro, Minas Gerais ou São Paulo? São Paulo. Que começa com São Paulo. Isso! Aí, o que é que vocês vão fazer? Você vai escolher a cidade que você gostaria de morar. Só circular, tá? E você, Guilherme, você gostaria de morar no Rio de Janeiro, Minas Gerais ou São Paulo? São Paulo dessas três cidades. São Paulo. Perto do mar. Repete, que a tia não entendeu. Repete. Perto do mar. O que? Janeiro. Ah, então... Hã? Eu entendi que você falou perto do mar. É o Rio de Janeiro? Rio de Janeiro, isso. Muito bem. E vocês vão entender o quê? Você vai circular a cidade que você gostaria de morar, tá bom? E aí, tá perguntando assim, e a sua cidade? Como ela é a nossa cidade aqui, ó, Jardim? Ó, essa aqui é a nossa cidade. Olha como a nossa cidade é bonita, a cidade de Brasília. É... Então, a tia Marjorie compartilhou aqui a nossa foto da nossa cidade, a cidade de Brasília. Essa atividade é só pra gente observar, né? Então, você agora vai escolher, já circularam? Todo mundo escolheu a cidade que você gostaria de morar? Quem já escolheu? Muito bem. Agora a gente vai dar um intervalinho e nós vamos para a próxima... Daqui a pouco a gente vai pra próxima aula, a gente vai dar um intervalinho. Vocês vão beber água, vão ao banheiro. E daqui a pouco a gente vai voltar para a próxima tarefa, tá? Essa aqui é a nossa cidade, Brasília DF. Olha como ela é linda. E depois nós vamos para essa atividade, tá bom? Então, vamos lá, Jardim 2. Todo mundo indo ao banheiro, bebendo água, que daqui a pouco a gente volta. Então, vamos lá. Um beijinho e até daqui a pouco. Tchau, tchau. Tchau, tchau.